No quadro A Hora do Talento de hoje, a gente abre espaço para uma artista da cidade de Patos e que vem encantando a todos. Gitana Pimentel é o nome dela. Quem conta um pouco mais da história dessa cantora é a repórter Sabrina Lina. Eu fiz um samba pro meu bem, mas ninguém tá fazendo o que faço. Eu escolhi ser cantora. Eu escolhi e levei a sério o que eu escolhi, por eu gostar muito de música. Quem ouve Gitana Pimentel cantando e dizendo essas palavras, tem certeza se ela fez a escolha certa. A voz suave já vem ganhando espaço na música brasileira. Já participou de diversos festivais de música. E em 2011, a cantora gravou o primeiro CD intitulado Enfim Som. Vira bom música identidade e tem medo do tempo, pois sente saudade daquela que vive a esperança. A cantora também compõe. Quando eu tô bem inspirada, eu faço e acaba dando certo. E dá mesmo certo. A música Pra Cima de Mim, composição em parceria com o pianista André Vitor, que está no primeiro CD da cantora, ficou entre as finalistas do prêmio Multishow 2013, na categoria Nova Canção. E assim, a cantora paraibana teve seu trabalho divulgado nacionalmente. A gente tinha que escrever músicas nossas, né, inéditas. A música tinha sido lançada em 2011, mas para o Brasil ela era inédita, né, só quem conhecia era eu. E quem convive comigo. E é uma música que eu fiz numa situação que eu passei. É uma música bem pessoal, ela é autobiográfica mesmo. Hoje, Itana Pimentel já tem um estilo definido. É defensora do autêntico samba, mas não esconde ser apaixonada pelos mais diversos ritmos brasileiros. Eu trabalho com samba, eu tenho a minha roda de samba maravilhosa, eu gravei o meu CD de samba, tô gravando um trabalho novo de samba, mas eu sou brasileira antes de qualquer coisa. Brasileira é apaixonada por música. E além de brasileira, eu sou nordestina, e todo nordestino é um pouco forrozeiro também, gosta de axé, gosta de tudo um pouco. Há oito anos, Itana Pimentel deu início à carreira de cantora profissional. Já participou de algumas bandas, como vocalista e back vocal. Há 11 anos, ela veio morar em Campina Grande. Natural de pato e sertão paraibano, ela tinha na família vários talentos musicais. Mas a escolha pela carreira artística foi uma decisão pessoal, aos 14 anos. Cantar mesmo foi uma escolha minha. Eu comecei a estudar violão por eu gostar muito de música. Eu comecei a estudar violão, meu professor de violão me incentivou a cantar e tal. Com 14 anos, foi a primeira vez que eu peguei o microfone pra cantar em público. Itana pode afirmar que estudou muito para chegar onde chegou. Mas não há como negar que ela nasceu com um dom. Nasceu para a música. O amor não existe mais ninguém, mas no meu peito ainda bate no compasso.